Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, temos aqui algumas notícias hoje Olha, esse vídeo aqui é só sobre o Kojima, só sobre o Kojima, beleza? Vamos lá, primeira notícia Segundo o próprio Kojima, segundo o próprio Kojima, ele quase foi detido no aeroporto por carregar o bebê Aquele bebê de páscoa que ele tá carregando, vocês já viram nas fotos aí Que é a imagem, que é o ícone patrocinador do jogo de Death Stranding, ele carrega pra cima e pra baixo Ele quase foi detido, porque teve que explicar o que era aquilo, a galera ficou empolvorosa Pô, tem um bebê dentro, uma cúpula de páscoa de vidro ali, que tá acontecendo? Então, na verdade é o BabyPod, é uma edição de colecionador, só que ele leva a poder divulgar o jogo, né? Então, ele foi parado, e segundo o próprio Kojima, ele contou lá no painel na Comic Con Que ele foi detido na alfândega do aeroporto americano, quando os funcionários encontraram o BabyPod em sua mochila O cara ainda levou na mochila, nem despachou Imagina, o mal entendido O que é isso? O que é isso? Tem um bebê aqui Ele foi e pegou, viu que é de plástico Eu sei que, a gente falando assim, parece que foi coisa de outro mundo Mas não, quando você pega, você vê que é de plástico Mas assim, imagina o susto da pessoa da alfândega ao descobrir que tinha um bebê ali dentro, né? Imagina Bom, mas ele explicou rapidamente o que era, se tratava de uma campanha publicitária E mostrou que é de plástico, que foi tudo ok, foi liberado Mas com certeza deve ter sido uma das coisas mais esquisitas que os agentes da alfândega viram um turista carregando, né? Com certeza deve ter sido uma situação depois que passou, é claro, bem engraçada pra todo mundo Vamos lá, próxima notícia do Kojima Kojima tá demais hoje Também durante a Comic Con, num painel que o Kojima apresentou Falando um pouco do processo de criação de Depth Stranding Que é o próximo jogo dele, né? O desenvolvedor explicou que ao ser afastado a Konami, ele começou um estúdio do zero E teve a ideia de fazer um game focado em conexões entre pessoas Aí, agora é que vem a polêmica Aí ele falou, ah, vou ser desenvolvido o meu próprio jogo E o mais fácil de se fazer, sabe o que era? É criar um jogo, encosta todo mundo em uma ilha E eles começam a se matar Isso é a coisa mais fácil de se fazer Cara, o cara criticou a galera dos Battle Royale Freneticamente Falei, não, isso é a coisa mais fácil de se fazer E de se ganhar dinheiro com isso Caraca, aí ele ainda falou mais É importante reagir contra essa maré Porque isso daí, os algoritmos mesmos levam a pessoa pra esse lado Cacilda, cara Kojima realmente mandando a real pra galera Óbvio que teve uma galera aí dos Battle Royale Mas que se importa, né? Ele não gostou muito não Mas que se importa Ficar com o bolso cheio de dinheiro do Battle Royale Então nem aí pro Kojima Sacou? Mas ele mandou bem É mais fácil de se fazer Foi a primeira coisa que eu pensei Aí depois ele mudou a estratégia Caraca Kojima com certeza deve ter abalado Essa Comic Con 2019 Então é isso aí Essas foram as duas notícias do Kojima Kojima continua abalando E só pra lembrar mais uma vez Que o game do Kojima Death Stranding Sai dia 8 de novembro de 2019 Para Playstation 4 É Eu sei que tem uma galera aí já nervosa Mas eu não vou pegar de prima não Eu vou deixar a galera comprar Vou ver umas gameplays aí na internet Depois eu pego esse jogo Nem certeza se ele será tão bom assim não É o Kojima Eu sou fã dele Eu joguei todos os Metal Gear Solid Mas sabe como é que é, né? Às vezes o cara vai tentar uma novidade Ele perde meio a mão Então eu não tô afim de gastar dinheiro Com essa perda da mão Tipo o Red Dead Redemption Sacou? É Eu sei que é um clássico nos Estados Unidos A galera se amarra Mais aqui no Brasil Não vingou tanto não Você vê que quase ninguém Faz mais Vídeo de Red Dead Redemption Eu pelo menos Não vou tentar trazer alguma coisa No canal Mas não tenho feito Então eu vou esperar Sair a galera Fazer a gameplay Ver alguns reviews aí E depois eu pego Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Agradeço muito sua audiência Valeu? O canal tá chegando a quase Mil e trezentos pessoas Falta só noventa agora Valeu galera Agradeço sua audiência Se inscreve aí Se inscreve aí Fui